Apesar de alguns problemas na saúde básica, transtornos no trânsito em muitos horários e falhas na infraestrutura da cidade, Rio Preto é o segundo município mais desenvolvido do Brasil. É o que revela o índice FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, elaborado com base em dados de emprego e renda, educação e saúde. A cidade conquistou o posto pelo segundo ano consecutivo. O crescimento e o alto potencial de consumo de Rio Preto foram alguns dos motivos que levaram o ANI a decidir investir na cidade. A empresária é sócia de um restaurante que deve ser inaugurado no mês que vem. O empreendimento vai criar 130 novos postos de trabalho. A gente avalia a cidade, a gente avalia a região e o Noroeste Paulista aparece como uma das áreas mais promissoras do estado de São Paulo. Então fazia todo sentido a gente vir para cá. Não é de hoje que Rio Preto é uma boa cidade para trabalhar. Em 2011, mais de 70 mil pessoas conseguiram emprego com carteira assinada, 7.300 a mais do que no ano anterior. Emprego e renda são fatores avaliados pelo índice da FIRJAN, que analisa desde 2008 o desenvolvimento dos municípios brasileiros. A pesquisa foi feita com base em informações dos Ministérios da Educação, Saúde, Emprego e Trabalho. Uma comparação foi feita entre dados de 2010 e 2011. Um dos fatores que mais contribuíram para a manutenção de Rio Preto. no segundo lugar nacional foi a grande oferta de vagas de trabalho. Além disso, a cidade possui economia diversificada. Nos últimos anos ganhou dois novos shoppings. Vai receber um dos maiores complexos comerciais do Brasil e está prestes a inaugurar um parque tecnológico, o que deve atrair ainda mais empresas. Você vê novos empreendimentos imobiliários, prédios e apartamentos que surgem, principalmente investimentos no setor comercial, acima de tudo, novos shoppings, lojas e departamentos. Isso cria então todo um fator positivo muito bom. Rio Preto também é referência em saúde. Mais de 40 mil pessoas são atendidas por mês em unidades como o hospital de base. Isso atrai jovens médicos de todo o Brasil e também nós temos um programa de todas as áreas da saúde. Enfermeiras, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, que treinam e que vão reproduzir na região e em todo o país. Mas ainda há muito a ser feito. A população cobra melhorias no atendimento nos postos de saúde dos bairros. Longas filas e horas de espera são frequentes. A cidade também enfrenta problemas como a falta de água em diversos bairros e transtornos no trânsito, principalmente em horários de pico. Impossível de se andar. Precisa fazer alguma coisa para poder melhorar isso. Faz cinco meses que estou esperando um exame e nada. Agora eu precisei pagar para fazer o exame que eu precisava, né? A água precisa arrumar muito, né? Falta muito. O índice Feijã é inspirado no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mais de 5 mil municípios foram avaliados no Brasil todo. As notas atribuídas vão de 0 a 1. Louveira, na região de Campinas, ficou com o primeiro lugar nacional na pesquisa. Vamos ver agora a pontuação de algumas das principais cidades da nossa região. Rio Preto ficou com o índice 0,91, no segundo lugar nacional. Votuporanga ocupa o sexto lugar em todo o país. Catanduva aparece na trigésima nona posição. Já a Birigui está na posição número 64. Bem abaixo, Mirassol está na colocação número 172. Arassatuba ocupa a posição número 191 no ranking. No nosso site, você encontra um link para a página da Feijã, onde pode consultar a colocação da sua cidade. Depois disso. Vamos lá.